A gente sabe que Três Lagoas é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, a cidade é cercada por belezas naturais e a gente vai acompanhar agora uma reportagem especial que a Daiane Oliveira preparou para a gente, contando um pouquinho sobre esse potencial de Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade com potencial econômico rico e um dos setores que compõem a arrecadação e foi uma das molas propulsoras para que a cidade atingisse a integração com a economia mundial, é o turismo. A Lagoa é o ponto de visita não somente para as pessoas que vêm de fora, mas também é o lazer de muitos Três Lagoenses. O cartão postal da cidade proporciona um show de belas paisagens reunidas em um só lugar. A cidade reúne atrativos para visitação como a Igreja de Santo Antônio, o Relógio Central, a Praça da Alvorada, o Monumento do Cristo Redentor, o Jupiá que proporciona momentos de lazer, além de diversas opções de gastronomia e diversão, como a pousada do Tucunaré. Três Lagoas está de parabéns com o turismo que a gente está atuando, que há 22 anos estamos acontecendo e a cada dia, a cada momento, nós estamos vendo a resposta da comunidade. A gente está vendo a satisfação porque o enclausuramento das pessoas ficando em casa está sendo muito atuante, mas quando se fala em hotel, fazenda, Tucunaré, o pessoal vai mesmo, estão comparecendo, estão felizes, vão comer a sua peixada, fim de semana. Com o boom industrial desde 2007, Três Lagoas passou a se tornar ainda mais competitiva com o turismo de negócios, quando as redes hoteleiras expandiram por conta dos empresários que vêm a cidade a trabalho. Três Lagoas está fluindo, está acompanhando o complexo industrial. O empresário entende as privações necessárias em relação ao aquecimento turístico no momento, pois os cuidados servem para trazer uma resposta positiva, na esperança de que a cidade seja escolhida ainda por muitos para passeios, sorrisos e muita diversão. Recebemos muitos hóspedes de todos os locais, com todo o entretenimento. Estamos nos privando, através do protocolo de intenções do Covid, cautelando, porque à medida que nós acautelemos, nós estamos prevenindo a doença. É cruel, mas temos que entendê-la. E entendendo, nós temos que compartilhar com toda a saúde, com todos os movimentos sociais, e para termos uma resposta positiva.